Nós agora estamos escutando a música There is no more corn on the brazo The Walker, top tape, selo, top tape E as capas antigas de discos compactos simples e tudo Música muito bonita essa, viu? Comprei lá em São Paulo Esses discos valem a pena a gente ter É uma das músicas inesquecíveis, né? Música... Música...